Fevereiro vem aí com jogos grandes e interessantes para mantermos o ano no ritmo muito agradável. O UFC 3 abre o mês trazendo um jogo que quando eu vi, me deu muita vontade de entrar nesse novo mundo, para mim pelo menos, pois o jogo comete melhorias nas mecânicas de luta, reação de impacto e muito mais para garantir o gameplay mais fluido e uma porrada da boa. Shadow of the Colossus segue o mês trazendo um amado jogo Christian 2 em sua versão definitiva, sendo refeito desde o mapa a gráficos e ainda trazendo coisas da versão antiga para o jogo, além de curiosidades de outros jogos da produtora, caso você os consiga encontrar. Fe, tá aqui um jogo que chamou muita minha atenção em 2016 quando foi anunciado e se trata de um duplo A da EA, parece um daqueles jogos artísticos curtos como o meu amado Journey, e que se for bem feito, acho que vale a pena ficar de olho. Shadow of the Colossus volta com tudo nesse remaster de 20 anos, trazendo novos gráficos, mecânicas e o meu jogo de volta. E para fechar o mês, tentando trazer a franquia de volta sem o Kojima, a Konami traz aqui um jogo de sobrevivência e construção de base, que se não se chamasse Metal Gear, talvez tivesse uma recepção muito melhor. Mas o gameplay de 14 minutos saiu, e além das missões honrosas desse vídeo, que eu recomendo que vocês vejam, que são os outros lançamentos que eu separei para vocês, eu vou deixar no link essa gameplay caso vocês queiram ter uma noção de como é que é esse jogo, porque muita gente falou mal, mas quem viu essa gameplay deu um pouco de braço a torcer, então acho que vale a pena aí para vocês assistirem, beleza? Pra mim, Age of Empires fez Shadow of the Colossus compõe meu carrinho, mas eu quero saber de vocês, quais são os jogos que vocês estão esperando esse mês? A quem fala é o Clutch, um forte abraço a todos, boas compras, valeu, falou e fui!